A pensão destinada à gestante deve ser convertida automaticamente em pensão alimentícia para a criança após o nascimento, mesmo que haja dúvidas quanto à paternidade. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Gravidez. Muitas vezes ela acontece de forma inesperada e nem sempre a mulher conta com a presença do pai da criança para dar assistência nesse momento. Exatamente por isso, a mulher grávida passou a ter legitimidade para propor a ação de alimentos durante a gestação. O benefício é chamado de alimentos gravídicos. Esse advogado explica que o benefício inclui, além de alimentação, vestuário, exames médicos e até o próprio parto. Mas para ter direito ao auxílio, é preciso que a mulher comprove a paternidade. Esses alimentos que são pleiteados, eles devem ser comprovados. Primeiro a necessidade e depois a possibilidade dele ser o pai, o suposto pai. E essa prova que é a mais difícil. Como se prova isso? Através de documentos, fotos, testemunhas, hoje redes sociais. Então você tem que dar elementos ao juiz que aquela pessoa realmente é o suposto pai. Se o suposto pai já paga os alimentos gravídicos, após o nascimento da criança, o benefício é convertido automaticamente em pensão alimentícia. Porém, em um caso que chegou ao STJ, um homem defendeu a impossibilidade de continuar pagando os alimentos gravídicos depois do nascimento do menor. Ele também pediu para que as parcelas da pensão fossem suspensas até o efetivo reconhecimento da paternidade. Mas o relator do recurso na terceira turma, ministro Marco Aurélio Belize, esclareceu que a Lei nº 11.804, de 2008, é clara em afirmar que, com o nascimento da criança, os alimentos gravídicos destinados à mãe serão convertidos em pensão alimentícia para o recém-nascido, independente de decisão judicial. O ministro afirmou também que a conversão é válida até que haja eventual decisão em sentido contrário, em ação de revisão da pensão ou caso o homem não seja o pai da criança.